E eu queria começar por aqui dizer que foi aqui salientado durante a reunião, não estava aqui o Sr. Vereador Rui Tavares, não estava, não estava de facto, mas está aqui o Sr. Vereador Carlos Teixeira, como podia estar também a Sra. Vereadora Patrícia Gonçalves e como está também ali atrás o Francisco Ferreira, nosso deputado na Assembleia de Freguesia do Lumiar. O livro está sempre presente, mesmo quando não é o Rui a estar aqui. Era primeiro tudo o que estava de salientar aqui bem isto. E gostava de salientar que nestas reuniões centralizadas, tenho reparado que quando vimos aqui a estas duas freguesias, encontramos aqui um padrão de problemas identificados pelos munícipes que refletem os problemas da cidade. Portanto, há de facto aqui um padrão que se tem vindo a repetir, um quadro que é particularmente bem ilustrado pelas palavras dos munícipes, de mobilidade, de questões de habitação, de questões de higiene urbana, de questões de acessibilidade. E isto, nestas duas freguesias, é particularmente relevante de debater, porque são, como eu disse há pouco, durante a reunião, são duas freguesias de futuro e com futuro. São duas freguesias que têm vindo a aumentar de população residente. Tem uma população residente que está muito bem estratificada em todos os estratos etários e, por isso, todos os problemas da cidade são problemas que aqui irão acontecer e que irão afetar os diversos estratos sociais que aqui estão. São freguesias muito importantes do ponto de vista das escolas. Temos aqui 5 das 28 escolas que estão incluídas no acordo com a Associação Nacional de Municípios para a Reabilitação. 5 das 28 das escolas básicas e do ensino secundário da cidade de Lisboa estão aqui localizadas. E, portanto, nós tomamos muito, damos muita importância a estas reuniões, damos atenção aos problemas que são aqui levantados e depois tentamos convertê-los em propostas. Temos feito nas reuniões de Câmara e temos feito também na própria Assembleia de Freguesia do Lumiar. Eu vou dar um exemplo, falou-se aqui muito da questão da mobilidade pedonal. Fizemos uma recomendação e foi aprovada a Assembleia de Freguesia do Lumiar com medidas específicas para melhorar a pedonalidade aqui na Freguesia do Lumiar. O Sr. Município Pedro Castro levantou aqui a questão das bicicletas-giras. Já foram aqui também falado para a maior parte dos senhores vereadores com poloro e sem poloro. É incontornável que a Alta de Lisboa tenha que ter estações de bicicletas-giras. É incontornável que a Freguesia de Santa Clara não pode continuar muitos anos sem estações de bicicletas-giras, sobretudo com uma população tão jovem que irá necessariamente, irá usar essa possibilidade. Falou-se aqui dos Amaralinhos, eu gostava de dizer que, de facto, o livro falou sempre muito dos Amaralinhos, mas não apenas para transportar as crianças para a escola. Esse era o primeiro objetivo. Mas o segundo objetivo era ter uma rede de pequenos autocarros que depois, durante o dia, pudessem beneficiar e ser usados pela população mais idosa ou pela população que tem dificuldades de acesso plunal a algumas das regiões da Freguesia. Portanto, nós queríamos continuar a reforçar a ideia de que os Amaralinhos são necessários. Gostava de fazer uma referência também à questão. Temos aqui ainda a Sra. Município Sandra Marques, que falou, teve aqui uma intervenção pedagógica sobre espécies invasoras no caso de um parque específico, de uma zona verde. E ainda bem que hoje se falou muito destas zonas verdes e dos problemas associados à gestão das áreas verdes e do Bervoredo em Lisboa. Eu gostava de dizer que, juntando estes dois objetivos de acessibilidade pedonal e confortável e áreas verdes e corredores ecológicos, o livro tem uma proposta que foi aprovada por unanimidade em reunião de Câmara e que também já foi apresentada em Assembleia de Freguesia. No âmbito da Câmara foi apresentada como um programa Veredas de Lisboa, no âmbito da Freguesia, as Veredas de Lumiar. E a ideia é esta, é termos de facto um mapa de veredas na cidade de Lisboa, caminhos confortáveis, acessíveis, caminhos por onde as crianças possam inclusivamente brincar com segurança. Como a nossa deputada municipal, Isabel Mendes Lopes, tantas vezes salienta. Nós temos feito estas propostas, elas têm sido aprovadas, agora o que é mesmo importante é concretizá-las. E para terminar, sobre o tema do ruído, porque nem de facto há bocadinho a Sra. Vereadora Cátia de Rosas salientou. Hoje o ruído foi aqui falado, mas foi falado de uma forma muito específica, muito dirigida à questão rodoviária. As próprias veredas, se forem bem desenhadas, podem ajudar a mitigar muito o ruído que existe no espaço urbano. Porque as áreas verdes têm essa capacidade também de, para além de podermos beneficiar delas, serem também barreiras contra o ruído. Mas nós gostávamos de dizer que ainda ontem, na reunião da Assembleia Municipal, nós perguntámos, a nossa deputada municipal perguntou sobre a atualização do mapa que serve de base para o plano de ação de ruído de Lisboa. E na altura o Sr. Vereador respondeu-nos que essa revisão há que acontecer, há que acontecer num momento oportuno. E eu queria terminar com esta questão. Quando é que é o momento oportuno, se não ontem? Se não hoje? Lisboa e a cidade de Lisboa precisam resolver o problema do ruído. Nós vamos precisar, de facto, de um plano de ação de ruído que passa programa de ação, desde ser apenas uma questão, um plano, e o livro irá contribuir para que isso se torne realidade. Obrigado a todos. Boa noite. Obrigado. E aí